Fala galera, beleza? Eu sou Eric Vasque. Hoje estamos aqui na FEI Pesca, conseguimos um credencial aqui ó, top para todos os dias. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês aí o que está acontecendo no mundo da pesca, as novidades, então se liga aí que o vídeo vai estar muito bom. Fala galera, a gente está aqui ensaindo a caiaque, deixa eu fazer uma entrevista aí, para ainda um pouquinho mais de um texto. Como você tem um texto? A entrevista do começo foi uma entrevista. Eu gostava muito de caiaque, eu gostava de modalidades de caiaque, e a gente tinha um grupo de atletas que jogavam modalidades de caiaque, chamavam de polo no qual os caiaques se batem muito. Então, um caiaque de plástico era um sonho que a gente tinha para poder ter uma coisa resistente e também para poder descer rio, porque os caiaques de fibra não são adequados para isso. Então surgiu a ideia e na época eu, como engenheiro naval, fui conhecer como é que se fabrica um produto em plástico, no processo de rotomoldagem. Aprendendo isso eu trouxe para cá e projetando o contorno do caiaque, quer dizer, a forma dele, eu fui buscar como transformar essa ideia num produto de plástico, que é o que a rotomoldagem faz. Então, no começo era um hobby, no começo era uma coisa que a gente vendia para os amigos e vendia para os nossos atletas. Aí, depois de um certo tempo, quando a coisa ficou boa, a gente resolveu fazer, eu resolvi fazer um caiaque de lazer. Então, os conceitos desse caiaque de lazer são estabilidade, segurança, facilidade de uso, facilidade de remar e uso e multiuso. Qualquer um pode usar, não precisa ser um esportista. Eu fugi do aspecto esporte que eu tinha antes para tentar fazer uma coisa multiuso. Aí, isso acabou dando certo, então eu comecei a ter mais e mais pedidos e aí meu filho, que tinha se formado em administração, entrou junto com a gente e dessa ideia inicial, que era um hobby, a coisa foi crescendo, foi crescendo, depois nós compramos todo o nosso maquinário e nós desenvolvemos praticamente 12 formas de caiaque e a gente foi pensando em outras coisas que o caiaque podia fazer. Ele podia ser veloz, ele podia ter um fundo de vidro, ele podia ser mais estável e modernamente nós dedicamos todo o nosso esforço de criação pra caiaque de pesca, porque os pescadores descobriram a canoagem. Essa é a esse vai ser um resuminho, tá? Então, essa foi a história da caiaque, como iniciou. E Marcelo, quando tem que estar a caiaque no mercado? Bom, a caiaque hoje já tá completando 18 anos são no mercado, né? E vem crescendo, mesmo durante esse período agora que a gente teve de crise, nós conseguimos nos manter com menores crescimentos, mas a gente tá esperando um ano agora, aqui pra frente, 2017, 18, uma melhoria, acho que vai ser melhor pra todo mundo. Então, a gente já tá, já temos um bom tempo, uma boa estrada. E quais foram as ideias assim que vocês começaram assim, as ideias iniciais? É, o, as ideias, quer dizer, os formatos de caiaque, os projetos, é, foi principalmente o Enio, que tá aqui do meu lado, que é o fundador e ele é um engenheiro naval. Então, todos os projetos de caiaque são pensados, né, de acordo com as técnicas de engenharia naval, pra que seja a melhor, tenha o melhor desenvolvimento na água. Então, inicialmente, a preocupação era lazer. Qual o caiaque mais adequado pra você poder passear? Pra você poder ter uma boa visão do seu panorama, pra você estar estável, pra você não ter medo de onda, pra você se sentir seguro, né? E pra levar a sua namorada, pra levar o seu filho, pra deixar o seu filho ir, né? Aí, as pessoas que alugavam o caiaque começaram a comprar muito disso daí, porque quem não tinha experiência nenhuma podia usar aquele caiaque. Foi sempre o objetivo nosso, tá? Todos os modelos têm uma, vamos dizer, uma escolha individual, mas lá no fundo, o iniciante, o lazer, isto é, a indústria, a grande quantidade. Nós somos seguramente o maior fabricante de caiaque no Brasil por causa disso. Nós fomos sempre pro lado de atender ao maior número possível de pessoas iniciantes. Hoje em dia, a canoagem já passou até um pouco disso. Todo mundo já conhece caiaque, mas os conceitos de segurança e de estabilidade continuam sendo os mais fortes ainda. E como está o mercado hoje, assim, da caiaque? É, hoje nós fomos os pioneiros no desenvolvimento de caiaque e de polietilene no Brasil. E, com certeza, no mercado de lazer, somos os líderes e estamos crescendo bastante no mercado de caiaque e de pesca também. Então é isso, galera. Essa foi a entrevista aí da caiaque. Muito bom. Então se liga no vídeo aí. Tamo junto. Música Olá, galera. Tô bem saudade. DJI com o Sasso. Prazer. Você vai falar um pouquinho dos produtos agora. É o seguinte, nós estamos aqui na Multishow, no Empower, com o prazer da marca DJI no Brasil, com o lançamento do Sparkle. Prodou um modelinho que a DJI está lançando. E nós vamos estar comercializando o primeiro produto com a Anatel no Brasil, que tem um plomo, que já vem com controle também. E depois vocês podem dar uma olhada na demonstração que a gente está fazendo de alguns drones aqui na nossa arena, aqui na Multishow. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto